A minha casa é um pobre tapiri Mas ela é rica de carinho e muito amor Lá ninguém deita nem levanta da sua rede Sem te dizer muito obrigado, meu Senhor Lá ninguém deita nem levanta da sua rede Sem te dizer muito obrigado, meu Senhor Levanta e cedo e peguei minha canoa Saí remando para a casa do meu Deus Vim pra dizer muito obrigado pela vida E pelos dons que Tu me deste Mas são Teus Eu Te agradeço pelo sol e pela chuva Que no roçado faz brotar a plantação Eu Te agradeço pelo amor, pela ternura Que me fizeste dividir com meu irmão A minha casa é um pobre tapiri Mas ela é rica de carinho e muito amor Lá ninguém deita nem levanta da sua rede Sem Te dizer muito obrigado, meu Senhor Lá ninguém deita nem levanta da sua rede Sem Te dizer muito obrigado, meu Senhor Muito obrigado, meu Senhor Muito obrigado pelos campos verdejantes Muito obrigado pelas graças, pelos bens Eu Te agradeço pelo dia e pela noite Muito obrigado pelo amor que Tu me tens Por este imenso marajó Muito obrigado pelo amor, por este imenso marajó Muito obrigado pelo esplendor de Sua fértil natureza Eu Te agradeço, meu Senhor Muito obrigado pelo alimento que colocaste em minha mesa A minha casa é um pobre tapiri Mas ela é rica de carinho e muito amor Lá ninguém deita nem levanta da sua rede Sem Te dizer muito obrigado, meu Senhor Lá ninguém deita nem levanta da sua rede Lá ninguém deita nem levanta da sua rede Sem Te dizer muito obrigado, meu Senhor Pelo roceiro que semeia e colhe o grão Pelo vaqueiro que no campo cuida o gado Pelo ágil pescador que pega o peixe Por todos eles vim dizer muito obrigado Pelo caboclo e toda a sua atividade Por toda a igreja marajoara, meu Senhor Que minha voz suba aos céus agradecida Num canto terno entoado em Teu louvor Para a igreja maravira, meu Senhor Amém Morrem